Você já ouviu falar em bomba de ataque à cadeia de suprimentos? Que um laboratório nuclear nos Estados Unidos sofreu uma violação de dados? Ficou sabendo que hackers violaram uma empresa de Taiwan que é super importante na cadeia de suprimentos para vários clientes no mundo? E que o Google corrigiu o sexto problema grave de Zero Day no ano de 2023? Quais os perigos relacionados com esse problema do Google? E, para finalizar, você ficou sabendo sobre a história do CEO da OpenAI que desenvolveu o chat de APT e que foi demitido de sua própria empresa, foi anunciado pela Microsoft e depois retornou para a OpenAI? Todos esses assuntos farão parte do vídeo dos incidentes cibernéticos do mês de novembro de 2023. Então, vem comigo! Olá, eu sou o professor Almir Alves, diretor acadêmico da CES Cyber e estarei com vocês nesse vídeo que apresenta os fatos mais impactantes do mundo da cibersegurança no último mês. Para começar a nossa conversa, vamos falar sobre um alerta emitido pela Aqua Security em novembro de 2023, que informou sobre a exposição pública de segredos de configuração do Kubernetes. Eles alertam que centenas de organizações e projetos de código aberto estão vulneráveis a essa verdadeira bomba de ataque à cadeia de suprimentos. Lembrando que o Kubernetes é um sistema de orquestração de contêineres de código aberto que automatiza a implantação, o dimensionamento e a gestão de aplicação em contêineres. A Aqua Security informou que encontrou segredos do Kubernetes em repositórios públicos que permitiam o acesso a ambientes sensíveis no ciclo de vida do desenvolvimento seguro de software, chamado de SDLC, e representam uma grave ameaça à cadeia de suprimentos. Só para se ter uma ideia da dimensão do problema, entre as empresas com os segredos divulgados, estavam o sistema de gerenciamento de artefatos do SAP, com mais de 95 milhões de artefatos. Duas grandes empresas de blockchain e várias outras empresas da lista do Fortune 500, que é a principal das empresas americanas. Os segredos do Kubernetes são essenciais para gerenciar dados confidenciais no ambiente de orquestração de contêiner de código aberto. Só que, no entanto, eles geralmente são armazenados sem criptografia de dados do servidor de API, tornando-os vulneráveis a vários tipos de ataque. Em resumo, podemos afirmar que essa exposição pode trazer consequências importantes e ainda não divulgadas, uma vez que os pesquisadores encontraram 438 registros que potencialmente continham credenciais válidas, o que dá uma ideia da dimensão do problema. Vamos aguardar aí os próximos capítulos desse problema para saber qual vai ser o alcance desse problema cibernético. Agora, vamos mudar de assunto e falar sobre um problema que tem a ver com o maior de todos os medos, que seria um problema relacionado com uma instalação nuclear. E, aliás, como dica desse assunto, assistam ao filme A Soma de Todos os Medos, do ano de 2002. E, voltando ao nosso assunto, o Laboratório Nacional de Idaho, chamado de INL, que é um dos principais centros de pesquisa nuclear dos Estados Unidos, teve seus dados comprometidos por um grupo extremista online, segundo confirmou o próprio órgão nessa semana. O INL foi vítima de uma violação de dados no dia 20 de novembro pelo grupo de hackers Sigetsek, que assumiu a autoria desse ataque. O INL identificou que era alvo de uma violação de dados em segurança cibernético em um sistema de um fornecedor aprovado pelo governo federal dos Estados Unidos, fora do laboratório que suporta os serviços de recursos humanos em nuvem do INL. Ou seja, esse foi um ataque à cadeia de suprimentos e que chegou ao alvo principal. Os dados roubados nessa violação incluem informações de identificação pessoal dos milhares de funcionários do laboratório. E não há indícios até o momento de que informações nucleares sensíveis tenham sido roubadas pelos hackers. O INL é um dos maiores empregadores do estado americano de Idaho, abrigando mais de 5 mil funcionários. E tem como função principal a produção de energia nuclear e não o desenvolvimento de armas nucleares. Mas, quando se trata de energia nuclear, todos os cuidados devem ser tomados e o governo americano já foi acionado por meio do contato com o FBI e a Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura, a CISA, do Departamento de Segurança Interno, para investigar a extensão dos dados afetados nesse incidente. Ou seja, temos mais coisas vindo aí pela frente. Saindo agora dos riscos relacionados à energia nuclear, mas continuando nos riscos cibernéticos relacionados às cadeias de suprimentos, o mês de novembro de 2023 teve como fato relevante a violação da empresa Cyberlink, lá de Taiwan, pelo grupo de ameaças norte-coreano Diamond Slit. A empresa Cyberlink é uma empresa especializada em aplicativos de edição de áudio, vídeo e fotos. E o ataque foi realizado para impulsionar um malware chamado Landload em ataques à cadeia de suprimentos visando vítimas em potencial no mundo inteiro. E esse ataque foi sofisticado. Primeiramente, os hackers comprometeram os sistemas da empresa e modificaram o instalador legítimo dos aplicativos. Eles adicionaram código malicioso projetado para baixar, descriptografar e carregar carga útil durante a instalação. A versão maliciosa desse instalador foi assinada com o certificado válido Cyberlink e foi hospedado em uma infraestrutura de atualização legítima, o que dificulta muito a identificação do problema. Esse operador de ameaça, o grupo hacker, é conhecido por roubar dados confidenciais de vítimas, comprometer ambientes de construção de software e mover-se lateralmente para outras vítimas na rede para estabelecer o chamado acesso persistente. A Microsoft, que foi quem rastreou o ataque, disponibilizou os indicadores de comprometimento, os IOCs, para ajudar os defensores, os profissionais de defesa, a detectar a atividade do Diamond Slit em suas redes. Mais uma vez, um ataque bastante sofisticado e muito grave. E nós estamos vendo que o mês de novembro de 2023 foi realmente desafiador e ainda temos dois assuntos para tratar nesse vídeo. Agora, vamos falar sobre a sexta vulnerabilidade de Zero Day, reconhecida pelo Google em 2023 e que já tem uma correção liberada pela empresa. Essa correção apareceu em uma atualização de segurança emergencial lançada na última semana de novembro para combater a exploração contínua em ataques cibernéticos. A empresa reconheceu a existência de um exploit para falha de segurança e isso foi rastreado com o CVE 2023-6345. E essa vulnerabilidade de Zero Day, de alta gravidade, ocorreu por conta de uma fraqueza de estouro de número inteiro dentro da biblioteca de gráficos 2D de código aberto esquia, representando riscos que vão desde falhas até a execução de código arbitrário. O esquia também é utilizado como mecanismo gráfico em produtos como Chrome OS, Android e o Flutter. O Google afirmou que o acesso aos detalhes do Zero Day vão permanecer restritos até que a maioria dos usuários tenha atualizado seus navegadores. É preocupante isso, não é mesmo? Por que já não avisar desde cedo sobre quais são os principais problemas? E por fim, vamos falar sobre o mundo das inteligências artificiais generativas, que tem auxiliado tanto os profissionais de diversas áreas, mas que teve um abalo no mês de novembro de 2023, quando a empresa OpenAI, criadora do ChatGPT, anunciou a saída de seu CEO e cofundador Sam Altman, o que surpreendeu o mundo da tecnologia. Mas a história não parou por aí e teve alguns capítulos adicionais na sequência. No dia 17 de novembro de 2023, foi anunciado que o conselho da OpenAI havia tomado a decisão de destituir Altman do cargo de CEO. E o conselho afirmou que o Altman não foi consistentemente confiável em suas comunicações, que é uma acusação muito grave. Logo depois, a Microsoft anunciou a contratação de Sam Altman para o seu departamento de inteligência artificial. E esse comunicado da OpenAI caiu como uma bomba dentro da própria empresa, que teve aí como consequência principal um enorme descontentamento entre seus mais de 700 desenvolvedores, que a princípio ameaçaram deixar a empresa e isso causou um grande alvoroço no mundo da tecnologia. Uma vez que a OpenAI está presente no cotidiano de milhares, milhões de profissionais todos os dias por meio do chat EPT. E como consequência dessa ameaça dos desenvolvedores, muitas mudanças estruturais acabaram acontecendo na OpenAI, como por exemplo a destituição dos seus membros do conselho, com exceção de um único conselheiro. E também o anúncio do retorno de Sam Altman logo na sequência como CEO da empresa. E com isso, o Sam Altman retornou a cadeira de CEO da OpenAI e a Microsoft agora ocupa um espaço importante no conselho da empresa, assumindo um papel de observador sem poder de voto. E são notícias como essa que balançam o mercado da tecnologia. E é com essa notícia que eu vou encerrando esse vídeo. O que será que vai acontecer com a OpenAI? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e não deixem de acompanhar a CES Cyber nos seus canais digitais. A gente sempre tem bastante assunto para falar sobre cibersegurança. Da minha parte, eu desejo um forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo dos incidentes cibernéticos do mês. O que é que vai acontecer? O que será que vai acontecer? É que vai acontecer? Obrigado.